Olá pessoal, olha a extraordinária cima da Paulinha para mais um vídeo. Hoje aqui juntinho com vocês e hoje me encontrar aqui no sítio São Bento, de baixo. Para pegar a visão para vocês, aqui hoje com a verinha que ela veio. É lembrar aqui a infância dela na casa do vovô dela, tão linda ela. Deixe seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você é inscrito, compartilhe para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu trabalho. Vamos para o vídeo? Eu não sei que eu não conheço ninguém, só sei que eu já fiz um vídeo aqui. O resto montagem da casa do seu avô, que quem pediu foi Izinha. Quem pediu foi Izinha. Vamos mandar um abraço para Izinha. O meu nome é o marido dela? Genaro. Naíse. E a menina? Josiele. É Josiele? É Josiele. Um abraço aí para Josiele. Não tinha essa sassura na antiga. Vera, não... Oh. Não, e o prazer. Não tinha, mas não tinha. Isso aqui é a do jantão. Uhum. Aí você... Aí você... Aí você é de Josiele, hoje é de Tantiana. Ah, não. E você? Aí tem Minha também aqui. Tão linda. Olha como tem Minha. Lagoa de Barro. Aqui é a sítio sombete de baixo, hein? Sítio sombete de baixo. Noitá. O sol tá tão quente. Eu tô achando. Eu tô. Olha, Vera. Como é bonita aí. E teu avô morou aqui até que ano? Eu não sei não. Eu fui embora lá pra... Foi em 91. Meu avô logo foi. Foi pra onde? Morar em Arara. E teu avô foi saudar aqui pra morar em Arara, foi? Foi. Que lindo. Teu avô era pai da tua mãe, era? Era. Puxa, nós não já tavam na terra de Zé Piano, não? Nós tavam na terra de Zé Piano, que era de final de São Paulo. Ah, que ela entrou em Piano. E a gente não canta, a Josia morou ali. E seu Josia morou aqui, foi? Não foi, não foi, não é? Puxa. Aí Josia foi, vendeu pra Zé Piano. Olha ali, eu não sabia não. Menino, que lindo. Olha um buraco de um... Daqueles bichos que entram aqui, os calangos. Tá vindo? Tu vinha muito aqui, Vera? Eu vinha. Mas a casa era qual? A que tu vinha, do teu avô? Não, meu avô... É aquela do resto de montagem, hein? Essa daquela tava de Zé Piano mesmo. A Zé Piano comprou ali. Onde está Zé Piano? Você não explica, menina. Como é que eu vou saber, Mery? Ela não explica, só cumprica as coisas. A casa ali é uma coisa de velho ouro. Velho ouro? Cadê velho ouro? Um foguinho aqui de... Aí aquela casinha que tá só, a chapéra ali, o resto morta aí? Não, aquela casinha. Ah, aquela que a menina mora. A menina mora... Aquele caminho que desce, nós? Não, aqui por dentro. Hum, que marrom, né? E aí tu quer ir por onde? É tão longe. Por onde ela quer ir, Mery? Melhor nós voltar por aqui. Olha, Vera, o que tu gosta? Catolé, ó. Pode andar sacola? Eita, como tem carrapicho. Pegou Neututinho, não pegou em Vera. Catolézinho. E é? Ah, viu, Vera? Essa casinha tu vinha aqui sempre. De Doura Piano. Era de Doura também? Doura Piano. Gente, eu mando um abraço pra ela, aquela que foi na tua casa, não foi? Olha, como tem maribondo, olha gente. Maribondo com força. Não pegou em mim, né? Não. Mas pegou em mim. Não agiu por aqui, por dentro, lá por que tu morreu de agandu. E era? Não pegou em ver, né? Era longe o que tu morreu de agandu. Olha como tem maribondo. Bora. Eu ia pra escola por aqui, olha. Era? Ai, descobri o Brasil. Feliz da vida. Ela hoje tá feliz, olha. É lembrando... É lembrando sua infância com Vera Lúcia. Tá lustindo. É por aqui, filha. Olha o caminho ali. Olha, já tô indo pra rua. O caminho ali, Vera. Ajuda aí, Mery. A achar o caminho. Tu parece que eu sei mais do que tu morou por aqui. Olha, sempre teve essa voz de capim de mim, né? Mery. Olha o capim. Eita, que cheiro daquele matinho, é arruda, ué? Matinho, Vera. Aquele que cheira. Aí, onde me dá, olha como tem. Macaçal, olha. Isso é o quê? Aqui, Vera. Esse pezinho que cheira. Aí, o mumuto. Isso é o quê? Cheiro. Olha, Vera. Não vai pra ir, não, Vera. Olha como é o maribundo. Olha na porta. Chega, tá vindo atrás de tu. Olha onde nasceu o pé de pinha. Era a de Doura que lembra a festa do casamento dela aqui? Foi aqui a festa do casamento dela? Foi a de Doura que foi. Eita, que chique. Tão linda ela na festa do casamento, dançando o forró. Mas ela ainda tá com o marido dela hoje? Não, eu não tenho. Vera, olha como tem goiaba. Aqui, eu só tenho fé. Ainda tem um barreirinho. Três ou quatro, e aqui ainda tem outra. Tá vendo, Vera? Tu chega lá? Eu acho que Doura subiu nesse pé de goiaba, tem a goiaba. Tá cheio? Cadê a goiaba? Aqui. Na pontinha. Só na ponta. É três. Não é duas, é três, né, Mary? Aqui, Mary, uma inchada aí, né? Mary, tira a inchada, Mary, da tua mão. Aí embaixo, aí. Ela não vê, não. Ai, meu Deus, que agonia. Que agonia. Ela com... Ela com a goiaba em cima dela e não viu. Aí, Mary. Tu chega lá, Vera, hoje? Onde? Nesse pé de goiaba? Nara? Nessa goiaba? Sim. Olha a minha força. Olha a minha força. Tira a minha força. Isso, puxa e tira. Vai. Tira todos. Tira todos. Pronto, agora desça. Se quiser tirar mais, já tem. O chão embaixo. Desça. A goiaba é linda, né? Gosto que se quer de goiaba é mais velho que ele. E ainda bota. Hoje não. A gente pode ver aí. A boca é feita aí. Ainda tem outros lá. Veja que ventinho gostoso. Dá uma do caixa de deitar aqui e dormir um sono. O chão embaixo. 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 Mara, de que esses pés de caju? Ele já piando. Ah, tá. Ele deixava pegar caju? Deixava, né? O pé de caju. O pé de cunhinho não falou. Uma veidora piando deu uma peda em meio aqui da mão. Tu acha que ele tá com cotizano? Esse pézinho de caju. E por que a gente pensa que eles são novinhos? Eu acho que é outras plantações. É o mesmo. O mesmo pézinho de caju? Claro que é. Olha o que é que tem nas nossas caças. Eu que me importo. Vai valer tudo hoje. Bora, filha. Nessa é um pé de cima, não? Não. De baixo. De baixo, né? E se eu morava por aqui? Sim, eu morava. Ah. Que bom. Não é que conhecia aqui, né? Tá conhecendo hoje, né? Sim, sim. Não é que é maravilha. É sabe. É isso aí, né? Não é que é pesado agora pra subir. E o clima era pulando, vela. Turam aí, não é que não passando. Olha que é digosado, vela. Olha que é digosado, vela. E aí, já. Não, não sei, já. Eu acho que você vai ficar de galo na pesteira. Vai dar tudo bem aqui na casa do avô? Não, eu morava aqui. Alguma vez? Você disse que eu morava aqui, que eu morava aqui na casa do avô? Mas eu não vim de casa de morar ali. Não. Mas eu não vim de casa de morar ali. Aham, não. E cara da casa de morar ali. Não, não. Nós vamos mostrar agora, né? Também. Aí de passar a pular aqui na colômbeta? Não, eu não. Não, eu não. É um jumentinho. Não dá pra tu não andar? Não, ela é escola, minha. Aí de passar aqui, que eu vou sair na mão. E aí, que linda, ela é escola na mão. Ela é maior que tu estudava. Vai chorar pra ir pra escola? Não, tá assim, tu chorava pra ir pra escola? Não, não. Tu vai chorar pra ir pra escola? 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 De grude. E aí, se pode ir? Não, não. Aquela viz, menina? Joar? E aí, se pode joar? Aquela música, não é a música, não? Como é a música? Vem ali, gente. Vem ali, cheiro. Que eu vou te esperar na sombra do joão. Ai, que liso. Que emoção. Vamos pra onde? Pra casa do poça agandu. E o barreiro aqui do meu poça agandu. E o poça agandu. E o poça agandu. E o poça agandu também. Vera, ele vai plantar aqui. Só que ele não vai aqui. Ah, meu Deus. Quem era o Afonso? Ah, ia morar aqui. Nossa. Aí saiu daqui pra morar lá. Eita, que benção. Vamos subir, olha o barreto dela. Acho que vai pular andando, que não se encontra lá na frente. Olha a sobra. Olha, Vera, como tem café dentro. Minha, mas ainda tem algo mesmo assim, ó. A gente cansou pra subir. Vera, o que eu acho bonito é aquele pau, ó. Da ali na casa da mulher. Lá em Nova Vim. Lá em Dona Lula. Limpinha aquela casa amarela, se ela é sobrinha, né? Puxa, bem pertinho. Daqui dá pra ver. Vera, acontece que tinha uma passagem aqui, que quando eu vi fazer o vídeo, o homem falou que era por ali. Ponto. E a limpinha? A casa inserir de quem? Olha a casa de roupa ali. Ponto. A gente vai se entender primeiro. Vera, que açude é aquele fernãozinho, né? Dá pra ver daqui, ó. Olha que lindo. Nossa. Ela vai relembrar os tempos do vovô. E aqui? Tirar a leite na evaca. Tirar a leite na evaca. E aí, de cá o tudo, hein? Bora entrar pela cozinha. Melhor por dentro da casa, não? Eu vou. Bora, Vera. Toma a frente. Olha aqui esses banheiros. Já existiam? Foi feito o novo, né? Isso aqui era o quê? Eita, Vera. Cala tudo, hein? Aqui não passa, não. Olha. Cala tudo, filha. Desabou. Agora aqui tá o resto mortais mesmo. E eu vou mostrar tudo. Deixa eu ir aqui e mostrar o porro. Eita, caiu tudo, filha. Olha. Caiu, caiu, caindo, viu? Não, tô falando que caiu as teias. As paredes tá de pé. Ai. Desabou tudo, olha. A casa do vovô dela. A casa que vovô namorou, e o meu pai é doido, e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo, numa casa velha, aí é tão ruim. Mas para arranjar amor novo. Canta a musiquinha, Vera, vai. Olha aí, ela. É vendo a casa do vovô dela. Vai limpar meu, meu Deus. Eu já não vi, ó. Oh, meu Deus. Vai, minha amor. Agora chora. Olha, entra ali pra ver o sofá. Ainda tem sofá aqui dentro, entra. Não sei não. Televisão. Eita. Vamos ver se tem alguma herança do teu vô. Mulher, vem pra dentro, olha as coisas. Televisão, sofá. Geladeira. Olha, gente, o que eu achei. Dentro da casa dos restos mortais. Olha o que tem. Ainda dá pra tu levar com uma herança. Olha. De que é chapéu? Bota na cabeça? Mulher, vamos olhar as coisas. Olha aqui o que eu encontro. Uma bomba, ó. Uma bomba de encher. Olha, Vera. O que é isso? Ajuda a entender. Isso aqui era teu vovô? Eu vou olhar as coisas. A bicha não quer vir, não. Tem um ralo de ralar milho. Televisor. Eita, tem logo dois. Televisor na sala, na cozinha. Vou olhar as coisas, menina. Peraí, deixa eu ver o que tem dentro da casa. Quantas repartições era. Televisor, ó. Um na sala, outro na cozinha. Ixi, abandonou-se tudo. Duas casas. Ô, duas casas não. Duas... Dois... Dois quartos. Olha aí, ó. Que lindo. Estou dizendo a ela, que é um televisor na sala, outro na cozinha. Ou era alguém que morou aí. Bora sim, bora. E olha os pregos. Olha, a casa pude cair, ó. Mas ainda está firme, hein, ó. Era no tijolo, não era assim, não. Ah. Olha, ainda tem aqui, ó. Uma mala para viagem. Uma poça. Josélia nasceu aí, Josélia. Aqui nessa parede? Tem na casinha, Josélia. Vamos olhar para a casa que Josélia nasceu. Pronto, gente. Estamos visitando a casa da seguidora da Paulinha. Ô, do avô Terra. Do Biza. Do avô. Cadê a casa da Josélia? Cadê a casa aí? E tem outra? Aqui, mas essa casinha... E essa outra casa, é? Essa era da gente hoje que eu moro. Ah, gente. Tá explicado, é duas casas numa só. Era três. Três. Outra ali, né? Ah, Josélia nasceu aqui. Ó, Josélia, onde tu nasceu, mulher? Abra os olhos para olhar. Eu quero nada. Ele é duro. Bora. Vamos olhar lá o sítio de... O meu temoroso. Bora. Mas é por ali, né? É. Subindo por aqui, ó. Por ali. Ih, não passa aqui não, filha. Deu atrás da casa. Ô, meu Deus. Vamos levar uma teia para nós? Isso aqui para aqui era uma puxada. Ah, assim, só uma puxadinha coberta, sabe? Olha. Vamos girar aí em cima da casa da... Da Vera Luiz, sulastino. Olha, só tem o banho daquele de praca. Ah, do vovô dela. Banho de prasco? De praca, homem. Ah, lá em casa também tinha um banho de praca. E cadê o banho de praca? Ficou aonde? Não é por aí não, Vera. Nós tinha que enrolar ali. Não sai não. E cadê o banho daquele daquele de praca? E cadê o banho daquele de praca? Saudade antiga, tem raiz dentro da gente Fica plantada na mente, não nos deixa sossegar Tenho saudade do meu tempo de criança Que ficou lá na distância, ah se eu pudesse voltar Nadar nos rios, me banhar nas cachoeiras Ver novenas e fogueiras, mês de maio e de São João Das brincadeiras, com os amigos não esquece Mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Das brincadeiras, com os amigos não esquece Mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areão, onde eu jogava bola Namoradas de escola, como é lindo recordar Saudade antiga, tem raiz dentro da gente Quanto mais ela é ausente, não nos deixa sossegar Tenho saudade do meu tempo de criança Que ficou lá na distância, ah se eu pudesse voltar Nadar nos rios, me banhar nas cachoeiras Ver novenas e fogueiras, mês de maio e de São João Das brincadeiras, com os amigos não esquece Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areão, onde eu jogava bola Namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areão, onde eu jogava bola Namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá Do areão, onde eu jogava bola Namoradas de escola, como é lindo recordar Me lembro ainda, da primeira professora A fiel educadora, que me ensinou o beabá A fiel educadora, que me ensinou o beabá Saudade antiga, tem raiz dentro da gente Fica plantada na mente, não nos deixa sossegar Tenho saudade, do meu tempo de criança Que ficou lá na distância, ah se eu pudesse voltar Nadar nos rios, me banhar nas cachoeiras Ver novenas e fogueiras, mês de maio e de São João Das brincadeiras, com os amigos não esquece Mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Das brincadeiras, com os amigos não esquece Mesmo quando a gente cresce, vive de recordação Me lembro Tchau Merinha Tchau Merinha A gente vai encerrar aqui o vídeo Então pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Se é inscrito, compartilhe para aquele seu amigo Que ainda não conhece o meu trabalho Até o próximo vídeo E fiquem todos com Deus